Se você joga o Minecraft Bedrock Edition na versão de celular e especificamente Android, assista a esse vídeo, tá legal? Porque é algo muito importante e vai mudar aqui no jogo em relação aos requisitos mínimos para continuar jogando o Minecraft. Ah, e só para deixar claro, eu já falei sobre esse assunto do vídeo neste mês. No entanto, esse é um assunto muito importante e pelo que eu anotei, muitas pessoas não perceberam ainda ou não estão divulgando essa informação. Então preste atenção que eu vou reforçar essa informação e vou explicar mais alguns outros detalhes, tá? O vídeo será bem curto e bem objetivo, apenas prestem atenção e se você conhece alguém que joga o Minecraft na versão de celular, recomenda esse vídeo. Então bem, vamos prosseguir. Bom, olha o que aconteceu. No ano passado, o Minecraft lançou essa atualização, tá? Até aqui tudo bem, essa atualização foi lançada em 19 de setembro de 2023. Só que o foco não é essa atualização em si, mas uma informação que está aqui na página. Bom, a informação que eu estou me referindo é essa aqui, tá legal? Que é esse tópico, portanto, vou traduzir essa página e ler para vocês. Bom, traduzir, temos aqui o seguinte. Hardware móvel mínimo suportado. Aí olha só como o texto começa. À medida que o Minecraft cresce, o mesmo acontece com o sistema operacional e o hardware que o suporta. Para alguns dispositivos Apple mais antigos, pode ser necessário atualizar para... Aí tem aqui o sistema operacional iOS 13 ou superior até fevereiro de 2024. Para continuar recebendo atualizações do Minecraft ou para acessar o jogo online. Aí temos aqui mais informações. Estava falando se você já está usando a versão atualizada do iOS. Não precisa se preocupar com nada. Aí temos aqui um tópico e outro tópico aqui. Que são guias onde tem mais informações. No entanto, eu vou querer focar mais nessa parte aqui. Que é o Android. Que pelo que eu já percebi em comentários aqui no canal. É a maioria do sistema que o pessoal usa. Então vamos lá. Bom, temos aqui o seguinte. Para Android a partir de fevereiro de 2024. Ou seja, já nesse próximo mês. Os dispositivos exigem mais de... Vamos lá. 1 GB de memória RAM. É preciso que executem o sistema operacional OS 8 Oreo ou superior. E que possuam também o OpenGL ES 3.0. Para executar o Minecraft. Então o que está acontecendo? A configuração mínima que você tem que ter agora. Para continuar jogando Minecraft e receber atualizações. É essa aqui para Android. É preciso ter mais de 1 GB de memória RAM. É preciso que tenha o sistema operacional atualizado para essa versão aqui. Ou superior. E é preciso ter essa configuração do OpenGL. E olha só o que é dito aqui. É a OpenGL ES 3.0. Mas Renan, não sei como encontrar essas informações. A minha dica é. Vão no Google e pesquise assim. Qual é a versão do OpenGL do celular tal. Aí você coloca o nome do celular. Qual é a versão do sistema operacional do meu dispositivo. Essa aí você consegue ver nas próprias configurações do celular. Mas recomendo que façam isso. Caso vocês não saibam, tá legal. Se o seu dispositivo tem, digamos, esses requisitos mínimos. Para continuar recebendo as atualizações. Aqui é dito para executar o Minecraft. Só que aqui debaixo tem um tópico que meio que complementa essa informação. Bom, e o tópico é esse aqui, tá legal. Essa página que a gente pode rolar para baixo. Aí aqui no final é explicado o seguinte. Tem uma pergunta. Meu dispositivo não é mais, é compatível. O que posso fazer? Aí tem a explicação aqui. Dispositivos com 1 GB ou menos de memória RAM. Inferior ao OpenGL ES 3.0. Ou Android OS 8. Nougat ou inferior. Não receberão mais atualizações. Então a questão é essa aqui. Não receber mais atualizações. Dessa forma, parece que ainda vai ser, digamos que possível, continuar jogando Minecraft. Só que não deve ser mais possível receber atualizações. Eles continuam falando o seguinte. Você pode conseguir executar o jogo. Mas poderá enfrentar taxas mais altas de travamento. Ou outros problemas de desempenho. E bom pessoal, de volta aqui no jogo. Por enquanto é isso. Informação realmente muito importante. E que como a gente leu lá naquela matéria oficial. Já deve ser alterada aí essa questão dos requisitos mínimos. Nesse próximo mês. Fevereiro de 2024. Então vamos aguardar, tá? Se você tem interesse em receber as atualizações de Minecraft. Recomendo que vocês confiram aí as configurações do seu celular. Se ele atende o que é pedido. Lembrando que nessa próxima atualização. O Minecraft deve acionar mais recursos. Incluindo aí provavelmente os shaders que devem ser aperfeiçoados. E como o recurso que acaba exigindo mais do celular. Possa ser que ele tenha um celular atualizado. E aprimorado seja o ideal. Sei que não é algo possível para todo mundo. Mas se o seu caso for apenas uma atualização do sistema operacional. Isso pode ser resolvido, digamos que de uma forma mais fácil. Mas se for uma questão de memória. Aí pode ser um pouquinho mais complicado. Mas só lembrando que essa questão de atualizar os requisitos mínimos. É algo que acontece, tá legal? Em vários jogos. Quando o jogo acaba crescendo com o passar do tempo. Ele acaba exigindo um pouco mais. Portanto, por mais que seja uma pena para algumas pessoas. Não conseguir atualizar o seu dispositivo. É um processo que geralmente acontece com os jogos, tá? O jogo acaba evoluindo. E acaba exigindo um pouco mais. Espero que essa mudança não afete muitos jogadores. Espero de verdade que o pessoal possa jogar nova atualização sem problemas. Então fica a informação para vocês, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui. Aproveita para recomendar para os seus amigos. Ah, e lembrando. Se você tem alguma dúvida sobre as configurações do seu celular. Em relação a memória. A questão do OpenGL e o sistema operacional. Volto a dizer. Vão lá no Google e pesquisem. Qual é a quantidade de memória RAM que tem no celular tal. Qual é a versão do OpenGL que tem no dispositivo tal. Pode ser uma forma de você tirar suas dúvidas, tá legal? Em relação ao seu dispositivo. Atende ou não as configurações mínimas pedidas. E para encerrar. Como eu falei para vocês no início. Eu já tinha falado sobre esse assunto aqui no canal. Mas como vi poucas pessoas falando na comunidade. Decidi reforçar essa questão. Uma vez que. Já é nesse próximo mês. Que essa mudança deve chegar aqui. É para o jogo. Então bem pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.